Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Três melhorias para o novo FIES, o programa de financiamento para estudantes do ensino superior, foram anunciadas agora há pouco. As novidades são para o chamado modelo número um do programa, ou seja, a parte que é garantida por financiamento público e atende aos estudantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos. A partir de agora, pelo menos 50% do valor das mensalidades será financiado e o teto por semestre passa a ser de quase 43 mil reais. O ministro da Educação explicou que o novo teto foi possível por medidas de controle mais efetivas dos preços cobrados pelas universidades aos estudantes que aderem ao programa. O valor mínimo da turma funcionou. Primeiro o reflexo. Funcionou bem. Isso traz a sustentabilidade de forma muito mais clara. Então, a trava para cima é menor porque está muito bem regulada com o mercado. Então, imaginem, com dinheiro público a gente estava pagando uma mensalidade artificializada para aumentar os lucros de determinadas instituições que cobravam um valor muito maior do que se você fosse pagar direto ou tivesse outro processo de financiamento. Então, era uma insanidade que causou prejuízo de bilhões para o Brasil. Como eu disse, isso ainda vai aparecer. Mas este gatilho funcionou bem e também tivemos uma demanda para os cursos que realmente são mais caros, como, por exemplo, medicina, uma demanda desse teto estar mais apropriado para o valor de mercado efetivamente. Uma outra novidade é que as vagas não contratadas no primeiro semestre serão remanejadas para o segundo semestre. Das 100 mil vagas abertas para este ano, quase 36 mil já foram contratadas. A medida vai aumentar as oportunidades agora no segundo semestre. Para mais informações sobre o programa, basta acessar a página do novo FIES na internet. E ainda sobre educação, o governo liberou mais de R$ 19 milhões para o pagamento de programas da educação superior. Os recursos foram enviados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que realiza os reembolsos aos beneficiários. A maior parte do repasse, cerca de R$ 10 milhões, será para o programa Bolsa Permanência, que atende 17 mil bolsistas. Outro programa que vai receber recursos é o Universidade para Todos, o ProUni, com cerca de R$ 3 milhões para o pagamento de mais de 8 mil bolsistas. E a Receita Federal realiza esta semana o 21º Mutirão Nacional de Destruição de Mercadorias Apreendidas. Nesta etapa, estão sendo inutilizadas em todo o Brasil mais de 3 mil toneladas de produtos ilegais. CDs e DVDs piratas, cigarros, óculos, brinquedos e eletrônicos falsificados, ou que não atendem às normas de vigilância sanitária ou defesa agropecuária. São mais de 3 mil e 300 toneladas de mercadorias apreendidas em todo o país e que agora serão destruídas em 55 unidades da Receita Federal. O montante apreendido e destruído nesta operação equivale a aproximadamente R$ 475 milhões em autuações. Estamos usando uma tecnologia de gestão de risco, né? Você, com uma gama de informações, consegue selecionar o alvo certo. Os resíduos gerados com a destruição dos materiais vão virar novos produtos. Parte do plástico dos brinquedos vai se transformar em matéria-prima para essa impressora 3D, que faz objetos como este aqui. Os eletrônicos vão para a indústria e a trituração de cigarros e plásticos geram um tipo de resíduo que, quando derretido, é usado na fabricação desse tipo de piso. O grande diferencial desse tipo de piso é que ele é impermeável, ele não segura a água da chuva, ele aguenta altas temperaturas e alta resistência. E se o piso desse estragar ou danificar, a gente tem a condição de destruir a matéria-prima e refazê-lo novamente. A destruição de mercadorias apreendidas é uma das modalidades de destinação desse material ao lado do leilão e da doação. Ano passado, a Receita Federal apreendeu 2 bilhões e 200 milhões de reais em mercadorias. 48% das apreensões foram destruídas, 24% foram doadas e o restante foi para leilão. São valores que iriam competir de forma desleal na economia. Essa é a preocupação. Não só a competição desleal, a concorrência desleal, como também a possibilidade de causar danos à saúde, danos à sociedade. Esse é um trabalho da administração tributária, é por isso que nós estamos cada vez mais aperfeiçoando e buscando ter melhores resultados. E o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, que a gente viu aí nessa reportagem, disse hoje que o desconto no preço do diesel pode chegar a 50 centavos por litro. Pelos cálculos de Jorge Rachid, a redução de 46 centavos incide na saída da refinaria. Antes, portanto, do cálculo do ICMS, que é um tributo cobrado pelos estados. O ICMS é um imposto, é diferente dos impostos federais que há de REN. O ICMS há de valores sobre o preço. Portanto, mesmo com a mistura do óleo diesel, numa posição absolutamente conservadora, eu diria, esse impacto de 46 centavos na refinaria gera ao consumidor algo em torno de 49 a 50 centavos. E hoje o Ministério da Justiça regulamentou a fiscalização em postos de combustível para verificar se a redução no preço do diesel está sendo repassada ao consumidor. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Uma das determinações estipula que os PROCONs estaduais e municipais deverão exigir dos postos as notas fiscais da compra do combustível nas distribuidoras para verificar se o valor nas bombas está correto. Também relacionada à greve dos caminhoneiros, vem uma notícia da Advocacia-Geral da União, a AGU. O órgão está cobrando de seis transportadoras uma multa adicional de 17 milhões de reais por desobedecerem determinação judicial de desobstruir as rodovias durante a paralisação de caminhoneiros. Com isso, o valor total a ser pago por 151 companhias autuadas já ultrapassa 860 milhões de reais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.